Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C-Sharp Hoje nós vamos desenvolver por completo a nossa janela de cadastro de horários Pra gente acelerar um pouco o nosso programa, pra gente não ficar enrolando muito com uma tela só Gastar duas, três aulas com uma tela só Hoje nós vamos trabalhar com a tela inteira de cadastro de horários Então nós vamos trabalhar com uma aula um pouco mais ágil hoje, beleza? Esse é o conteúdo da aula de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Meu bom, já deixa aquele super like aqui no início do vídeo Também clica no sininho, é claro, pra não perder as notificações do nosso canal Depois de deixar aquele super like, segue e compartilha o nosso conteúdo nas nossas redes sociais Isso ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo e ajuda o nosso canal a crescer Você que quer e pode contribuir de uma outra maneira para o nosso canal Na descrição dos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas, beleza? Então vamos lá, sem demora, pra gente continuar o nosso programa E de cara eu abri aqui e já vi um errinho aqui, o consulta aqui tá marcado E por que tá marcado? Porque nós trocamos o nome da função Lá no banco de dados, nós trocamos a consulta por DQL Não é isso? Nós criamos a DQL, que é a Data Query Language, que é o comando de consulta, o Select E o DML, o Data Manipulation Language, que são os comandos de Insert, Delete e Update Então nós trocamos lá, vamos trocar aqui também, indicando que eu quero usar aqui a função DQL Beleza? Joia! Lindo maravilhoso Isso vai tirar o erro aqui do nosso programa e vamos ver o que que tá compilando aqui Que passo que nós paramos, o que que nós temos até então Na aula passada nós criamos mais algumas tabelas E no nosso programa nós temos simplesmente as telas aqui de novo usuário e de gestão de usuários Ok? Vamos abrir o SQLite Studio aqui Pra mostrar as nossas tabelas Vai, não cliquei, não cliquei Aqui nós estamos com o banco de dados, temos aqui, ó Tabela horários, ok? Com ID horário e descrição horário Ok? Então vamos criar o nosso formulário Vamos lá, aqui, ó Projeto, adicionar formulário O nome F, underline, horários Ok? Beleza? Adicionar Joia Configurações, padrões do nosso formulário O que que a gente tá fazendo? Nós estamos colocando aqui, ó Start Position and Screen Center Nós estamos desabilitando aqui os botões de maximizar e minimizar E estamos trocando aqui o texte, né? Pra não ficar F horários Nós estamos corrigindo o texte pra aparecer o texto bonitinho, né? Horários E também o Border Form e Border Style Ao invés de sizable, redimensionável Nós estamos colocando Fixed Dialog Pra não ser redimensionado Essas são as configurações padrões, ok? Pra gente agilizar a aula Eu vou voltar na sequência já com o formulário construído Muito bem, pessoal Então aqui com já os componentes inseridos Vamos lá Vamos aos componentes que nós inserimos aqui E as configurações pra vocês poderem reproduzir aí Essa janela Então tá vendo que é uma janela bastante simples Ela tem um Data Grid View, um Masked Edition Um ID aqui, um Text Box pra informar o Label E alguns botões Inicialmente aqui eu tenho o Text Box Esse Text Box vai servir pra mostrar o ID, certo? E as configurações dele mais importantes Eu coloquei como Read Only True E Tab Stop False Isso vai fazer com que ele fique somente leitura E Tab Stop, quando a gente pressionar o Tab pra mudar de elemento Ele nunca vai parar nesse componente, certo? Na sequência eu inseri aqui um Masked Tá aqui ó, Masked Text Box, certo? Aqui em Controles Comuns E o Masked Text Box vai servir pra gente digitar o horário Eu criei a máscara Então podemos vir aqui ó, no botãozinho Ou aqui pela barra de propriedades Em Mask, certo? Eu vim em Definir Máscara E criei uma máscara personalizada pra ele Tá aqui a nossa máscara Onde nós vamos entrar com o horário de início Até, isso aqui já vai tá na máscara, né? O horário de fim Esse barra aqui serve pra identificar que esse A não é um carácter de escape Ele digitar o A, ok? Então vai ficar desse jeito aqui a nossa máscara, beleza? Os nomes aqui também importantes, ó Esse aqui eu renomeei como Text Box aí de horário E esse aqui como Masked Text Box, ó MTB Underline, DCC horário Descrição de horário O nosso Data Grid Data Grid View Que eu adicionei aqui Pela aba de dados Cadê ela aqui? Aqui ó, dados Certo? Aqui nós achamos o Data Grid View, ok? Eu configurei ele para desabilitar a redição, inclusão e exclusão Através do próprio componente Então desmarquei essas opções aqui E as configurações que nós fizemos nele Notem aqui, um detalhe na barra de propriedades, pessoal Sempre que tiver em negrito Tá vendo? Igual aqui, ó O Column Header Default Style tá em negrito, tá vendo? Aqui, ó O Enable Header Visual Style tá em negrito Sempre que tiver em negrito São propriedades que foram alteradas Tá? Não sei se vocês perceberam isso ainda Mas ele tem essa característica visual aqui Então eu alterei o Column Header Default Style Onde eu mudei aqui o Selection Back Color Para a mesma cor do Back Color Aqui, ó Só clicar aqui e selecionar E o Selection For Color Para a mesma cor do For Color Que é o Window Text, beleza? Só clicar aqui e achar o Window Text Então eu mudei essas duas opções Coloquei aqui o Enable Header Visual Style em False A mesma coisa eu fiz aqui, ó Com o Roll Header Visible Para tirar aquela do lado, né? Coloquei também em False E Roll Template Eu também configurei aqui o visualzinho aqui, ó Opa E sumiu Ah, enfim É o mesmo visual daquela outra lá de cima O Name DGV Horários Ok? E o resto aqui É Location Size Isso tudo tá em negrito Porque nós redimensionamos o componente O Read Only também tá em negrito Tá vendo? Porque nós configuramos ele aqui, ó Como somente leitura Enfim, mas as mais importantes São essas aqui Certo? Aqui, ó Não, aqui nós não mudamos nada não É porque tá em False lá Foi só nessa primeira aqui, ó Que é importante a gente colocar aqui O Control, certo? E o Window Text aqui As mesmas cores de cima Para não aparecer que a gente tá selecionando o componente Ah, e tem mais uma opção Que eu não marquei aqui Que eu acabei de lembrar Que é aquela opção Quando a gente clica numa célula A linha inteira fica selecionada Então, vamos achar ela aqui Cadê? T-T-T-R-E-D-O-N-L-Y Uh, header, which Não Selection Mode Selection Mode Nós vamos mudar para Full Row Select Beleza Joia E aqui os botões Ah, os botões Eu coloquei com os seguintes nomes TB Underline Novo Ok É, BT Aliás, TB não, né BTN Underline Novo BTN Underline Salvar BTN Underline Excluir E BTN Underline Fechar Todos configurados Como DOC Na parte de baixo Aqui, ó Cadê a propriedade DOC Cadê, cadê, cadê Pela propriedade Some as vidas Aqui, ó DOC Certo? DOC Ah, não, não, não Desculpa Os botões eu não configurei em DOC, não Eu configurei o DOC O PANEL Aqui, ó O PANEL Porque eles estão dentro de um PANEL Tá vendo O PANEL eu coloquei como DOC Na parte de baixo Na parte de bottom Aqui pra ele ficar alinhado Na parte de baixo Beleza O cursor de todos os botões Propriedade cursor Cadê, cadê, aqui, ó Eu também coloquei a opção Hand Para aparecer a mãozinha Essas foram as configurações Do nosso formulário Tá Dos elementos do nosso formulário Agora vamos para a programação Beleza? A programação agora É que vai vir a parte interessante Aqui que vai dar funcionalidade Ao nosso formulário Então No formulário Nós vamos vir aqui no evento Load No evento Carregar Nós vamos Preencher o nosso DataGridView Certo? E realizar as primeiras configurações Dos componentes Então nós vamos criar aqui Uma string Com uma variável Uma variável chamada VQuery Ok? Que vai conter A query O SELECT Para selecionar os componentes E mostrar no nosso DataGridView Beleza? Nós vamos construir Esse SELECT Eu vou usar Esse esquema aqui Para construir os SELECTs Agora Vou colocar sempre um arroba Porque eu gosto De formatar O visual Das minhas queries De uma forma Que fica fácil A gente ler Então se a gente não colocar Esse arroba Aqui Ele não vai entender Quando a gente der enter Ele não vai entender Que é a mesma string Quando a gente der vários espaços Ele não vai entender Que é a mesma string É para ele não interpretar Essas coisas Tá? E entender que tudo isso aqui É um conjunto de uma string só Internamente ele transforma Tudo isso aqui Em uma linha só Tirando os enters Os espaços E tudo mais Beleza? Então a nossa query Vai ser o seguinte SELECT Veja bem O que eu quero selecionar? Vamos vir aqui na nossa tabela Eu quero o INID horário Então copia lá Joga aqui Vírgula Eu quero também O DESCRIÇÃO horário Então copia lá E cola ele aqui Só que eu quero aplicar Alias Para eles aqui O INID horário Eu quero que apareça lá Como ID Horário Horário Se ficar grande Depois a gente diminui E a DESCRIÇÃO eu quero que apareça Como horário Horário Tá? Ou se quiser deixar aqui também Só como ID Não tem problema não Tá? ID e horário Ok From A gente tem que informar De onde que eles estão vindo Qual que é a tabela Que eles estão vindo E a tabela É a TB horários Então copia lá E jogue aqui E não tem o WHERE Que eu quero selecionar Todos os componentes Todos os elementos Todos os dados Dessa tabela E agora no nosso DataGridView Horários DataSource Eu vou adicionar aqui Do banco Ok O retorno aqui Da nossa função Lá do banco A função DQL Então para isso Eu preciso passar Para a nossa função DQL A query Que nós construímos Aqui em cima Então ele executa Essa query E retorna aqui Um DataTable Que nós vamos usar Aqui no DataSource Do DataGridView Horários Isso aqui já está Implícito Já está implementado Lá na nossa Classe banco Ok Vamos trabalhar Com as colunas Então também DataGridView Horários Columns Columns Estou tentando Me adiantar Aqui Mas não está Columns Coluna 0 Nós vamos colocar A largura Dessa coluna Não sei Deixa eu ver Se uns 50 60 Talvez Vou colocar 60 aqui Depois a gente Verifica se Isso ficou bom Tá bom E a mesma coisa Aqui para A descrição Vou colocar uns Vou colocar uns 150 Aqui Certo Nós temos horários Já cadastrados Temos Temos horários Já Então quando a gente Rodar o nosso Programa Os horários Já devem aparecer Lá no nosso DataGridView Mas acabei de lembrar Aqui que nós Não Não chamamos Este formulário No nosso Menu Tá Coisa importante Aqui que nós Temos que fazer Nós nem temos O menu Aqui de horários Certo Então aqui Em manutenção Vamos chamar o nosso Forme 1 Cadê? Aqui ó Forme 1 Certo Nós vamos criar Aqui um menu Que vamos chamar De horários Horários Ok E nesse menu Nós vamos Dar um clique Duplo E chamar O nosso É A nossa janela De horários Aqui pessoal Veja bem Aqui nós podemos Gerar já Uma facilidade Certo Porque nós temos Toda essa rotina Aqui Pra chamar Aqui ó Toda essa rotina Pra chamar Um formulário Certo Toda vez que a gente For chamar um formulário Nós temos que criar Toda essa rotina Aqui Nós podemos gerar Uma rotina Facilitadora Aqui pra gente Tá Que eu acho Que vai ser Muito interessante Nós podemos Criar Uma janela Um método Ok Que vai fazer O nosso Formulário Abrir Tá Muito mais simples Então Quando a gente quiser Abrir um formulário É Eu não vou precisar Fazer toda essa rotina Todas as vezes Eu vou chamar O meu método Abre o formulário Então veja bem Eu vou copiar Esse esquema aqui Que foi o código Que nós fizemos Pra verificar Se o formulário Pode ser aberto Ou não Lembra disso? Lá no início Do nosso curso Olha só Tô copiando Ok E aqui em cima Vou criar bem Aqui em cima mesmo Tá Aqui ó Depois Aqui em cima Logo depois Do Construtor Aqui Eu vou criar Um private Com retorno Void Vou chamar de Abre Form Ok E vou colar Tudo aqui dentro Copiei lá E colei Tudo aqui dentro Toda a nossa rotina De verificação De abertura Do formulário Vou criar aqui Dois parâmetros De entrada Um que eu vou chamar De nível Ok Pra informar Qual que é o nível De acesso Que vai permitir Abrir esse formulário E vou criar também Um formulário Aqui É um parâmetro Do tipo Form Chamado F Onde eu vou indicar Qual formulário Eu quero Abrir Tá E a rotina Dessa função Aqui vai ser o seguinte Aqui a mesma coisa Eu vou verificar Se tem gente logado Tá Se tiver logado Eu passo pra verificação De nível E aqui eu vou verificar O nível É maior ou igual A variável nível Que tá vindo aqui O parâmetro Nível né Se for O que que eu vou fazer Eu já vou passar O formulário Criado aqui Ok Então não preciso Dessa rotina Aqui dentro Não preciso Dessa rotina Aqui dentro Que eu já vou passar O formulário Pronto O formulário Já criado Então basta Eu vir aqui No formulário Que foi passado Aqui E chamar O show Dialogue Pra ele Certo As mensagens Aqui eu vou deixar Essas mensagens Mesmo E agora Toda vez que eu quiser Abrir um formulário Basta eu chamar O abre forma E passar o nível Que eu quero permitir E o formulário Que eu quero abrir Pronto Muito mais fácil Isso aqui pra gente Ok Então aqui no nosso Formulário 1 Cadê o formulário 1 Aqui no menu horários O que eu vou fazer O que eu vou fazer Muito simples Eu vou simplesmente Criar o nosso formulário Aqui F F Horários F Horários Deixa eu ver Horários Odeio quando isso acontece Horários É porque eu cliquei Na opção Que não tinha nada New F Horários Beleza Criei aqui O nosso formulário Agora basta eu chamar A nossa função Abre form Indicar Qual que é o nível Que eu quero permitir O nível que eu quero permitir Que é 2 Tem que ter 2 Pra cima E qual o formulário Que eu quero abrir Esse aqui F Horários Tá vendo como que facilitou A nossa rotina Agora pra abrir os formulários Muito mais simples Né E agora eu posso usar isso Sempre que eu quiser Abrir Os nossos formulários Inclusive Vamos mudar Nesse aqui Vamos mudar Nesse aqui Tá Vamos pegar aqui O nosso Nossa criação Do formulário Vou recortar aqui Colar aqui Que nós vamos precisar Dela E aqui é o nível 1 Tá vendo Então vou deletar Tudo isso aqui Tudo isso aqui Só chamar Abre form Passar o nível E o formulário Que eu quero abrir Olha como que tá Mais simples O nosso esquema Né Aqui Eu não vou precisar Nesse monte de coisa Eu vou precisar chamar Só o abre form Mas ainda não tenho Né Ali naquele Nesse contexto Aqui Ainda não Aonde mais Aqui ó Aqui nós podemos Substituir também Vamos copiar Recortar aqui A rotina de criação Do formulário O nível aqui Também é 1 Vou deletar Tudo isso E trocar Pela nossa função Abre form Passo o nível Nível mínimo E Ou a janela Que eu quero trabalhar Então olha Que interessante Que tá ficando Isso aqui ó Aqui é o abre form Só vou colocar ele aqui De uma vez Deixar ele comentado Aqui por enquanto E pronto Pronto Não tem mais um aqui Tem mais um aqui Ah não Isso aqui é a função Esse aqui é o método Que nós acabamos de criar Então fica muito mais simples Agora De fazer a abertura Dos formulários De fazer a chamada Da abertura do formulário Ok Então manutenção Horários Veja bem Já estou com todos Os horários Aqui Já inseridos Poder melhorar Isso aqui Tá vendo Isso aqui tá muito grande E isso aqui Tá muito pequeno Na verdade Eu acho que eu errei lá Ok Vamos melhorar Isso daqui Se fechar ainda não tem nada Não funciona nada aqui E vamos aqui então Em horários O que eu errei aqui Deixei form Eu deixei os dois No zero Na coluna zero Uma coluna zero E uma coluna um Mas eu já vi Que os tamanhos Estão interessantes Tá Eu posso aumentar Isso aqui Um pouco Ok Beleza Joia Esses tamanhos Aqui já estão Ok pra mim Próximo O que eu quero fazer Eu quero programar A rotina De Deixa eu ver Aqui não tem Ah não Aqui tem seleção Tem seleção Tem seleção Seleção Que eu digo é o seguinte Quando eu selecionar Um horário aqui Eu quero Passar ele pra cá Pra eu poder editar Esse horário Ok Pra eu Por exemplo Eu cliquei nisso Vai aparecer aqui Sete às oito Eu posso trocar Essas opções aqui Ok E salvar A edição Desse novo horário Então eu tenho Essa rotina E ainda Pra implementar Aonde que a gente Implementa isso Naquela Naquela rotina De Naquele Rotina Naquele evento De selected Certo Aqui do Data Grid View Então aqui No Data Grid View Nós vamos vir aqui Vim aqui em eventos Ok E vamos procurar O evento Selected Aqui ó Daqui pra cima Selected Selected Row Cadê? 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 Não Selected Selected Change Quando mudar A seleção Estou vendo? Não estou Achei não Aqui ó Selected Changed Selected Changed Aqui nós vamos Programar Quando 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 eu Clicar No horário Certo? Quando eu clicar No horário No Data Grid View Ele vai Mostrar o horário Lá no componente Masked Text Box Então vamos lá Muito simples Isso né? Primeiro Eu vou pegar O Data Grid View Que está vindo aqui No Sender Muito simples Então nós já fizemos Inclusive Essa rotina Então vou criar Aqui um elemento Do tipo Data Grid View Data Grid View Vou chamar De DGV Ok? Então Vou passar Para o DGV O Sender Que é o elemento Desse evento Ok? Convertido Em Data Grid View Porque aqui o Sender Ele é um objeto É um objeto padrão Ok? Então converto Aqui o objeto Para um Data Grid View E coloco O Data Grid View Aqui No DGV Muito bem Preciso verificar O que a gente precisa Verificar aqui A contagem de linhas Porque é na abertura Na abertura da janela Para não acontecer Aquele erro Que nós já fizemos Essa validação Lá no início Mais no início Do nosso curso Então nós fizemos Então nós fizemos aqui Criar um int Com a contagem Cont Linhas E cont Linhas Vai receber Do nosso Data Grid View O SelectedRows.count Para a gente verificar Para a gente verificar Se já existe Linha disponível Já existe Linha disponível Para trabalho No nosso Data Grid View Então aqui Nós vamos verificar Se cont Linhas For maior do que zero For maior do que zero É porque já Ele já está pronto Para trabalho Então já tem as linhas Já está preenchido E pronto Para poder trabalhar Ok? Beleza Aqui nós vamos fazer Um selected Na descrição do horário Certo? E passar Na verdade Nós temos o ID Também Nós temos o campo ID Temos que selecionar o ID E a descrição Então selecionar tudo Ficou fácil Então Vamos criar aqui Data Table Data Table Certo? TB New New Data Table Ok? E nesse Data Table Na verdade Acho que nós nem Vamos precisar Desse Data Ah não Vamos precisar Que nós vamos retornar Nele já Tá? Vamos fazer o retorno No Data Table E depois passar o Data Table Para o Data Source Ok? Vamos fazer separado Depois a gente Diminui isso aqui Então Criamos um Data Table Vamos precisar De uma variável ID Para guardar o ID Tá? De quem que eu estou Selecionando Certo? E esse ID Vai vir do próprio Data Grid View Ok? Então do Data Grid View Aqui ó Que nós já criamos Aqui em cima Ponto Selected Rows A linha selecionada Uma linha só Né? Já que Ah! Outro detalhe Tem que ir lá No nosso Data Grid View E marcar Que eu quero selecionar Uma linha só Tá? Tem essa questão aí Então SelectedRows Ponto Cells Qual célula? O ID Ele está na célula 0 Dessa célula Eu quero o Value E converter Em String Beleza Então peguei o ID Agora vamos criar A nossa Query Ok? Beleza? O que é isso aqui gente? Hum Tá Vamos criar a nossa Query Então a nossa Query vai ser Select Select Todos From From quem? Esse mesmo aqui ó TV Horários TV Horários Aqui eu vou selecionar Um específico Então quando Quando o M Underline ID Horário For Igual For igual A que A Variável V ID Beleza? Que contém o ID Do elemento Selecionado Então criei a nossa Query Agora Para o nosso Data Table Data Table Vamos passar aqui O retorno do banco DQL DQL Aqui com a nossa Query Fiz a consulta Passei aqui Lindamente Agora Para o nosso Textbox Aí De horário Ponto Text Nós vamos Passar aqui Do nosso Data Table Vamos pegar A linha Primeira linha De retorno Dele O campo Primeiro é o ID Ele é do tipo Inteiro lá no Banco de Dados Então o Indy 64 E é o campo NID Horário NID Horário Como ele está Vindo como Int Nós temos que Converter ele Para String Muito bem E agora Para o Masked Textbox Ponto Text Nós vamos Esse mesmo esquema Aqui Então copiei E colei Vindo aqui Do campo Descrição Horário Esse campo Aqui Esse campo Aqui Descrição Horário Só que lá Ele é do tipo Varchar Então aqui Esse String E aí Então a gente Não precisa Do To String Ok Beleza Lindo Maravilhoso Vamos rodar Vamos rodar E ver se funciona Ver se funciona Isso aqui Para não ter problema Então rodando aqui Manutenção Horários Já está lá Selecionado Então quando eu Clico em um horário Ou mudo aqui Pela setinha do mouse Ele mostra lá Para a gente No ID Certo E no horário A descrição Aqui E o ID Beleza Muito bem Funcionando aqui Lindamente 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 Só que ele permite Multi Selection Tá vendo Multi Selection Seguro Shift Seleciona Temos que tirar isso Também no nosso Data Grid View Temos que Desabilitar A propriedade De Multi Selection Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Member Member No Visible Tá por aqui Aqui ó Multi Selection Multi Selection False Beleza Joia Muito bem Vamos aos botões Vamos lá Vamos lá Rapidão Para a gente Não precisar Gastar outra aula Para criar essa janela Vamos criar tudo aqui Botão novo Botão novo 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 O que o novo horário Precisa fazer Nada além Do que limpar O Mask Textbox E colocar o cursor lá Só isso Só isso E o ID Também Então Textbox ID Horário Ponto Clear Limpou Mask Textbox Mask Textbox Ponto Clear Limpou Mask Textbox Deixar horário Ponto Focus Focus Posicionei o cursor lá Só isso que o novo Vai fazer Fácil 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 Salvar O que o salvar Vai fazer O salvar Aqui precisa de uma query Beleza Porque ele precisa inserir o horário Na verdade ele precisa inserir o horário Ok Então vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma pequena validação Aqui Se do Textbox Horário Precisamos Peraí Vamos construir aqui Depois a gente pensa nessa validação Que ela é um pouquinho mais complicada Vamos construir aqui Nós precisamos fazer o seguinte Vamos construir a nossa query Query Então string The query Ok Tá vendo que é receita de bolo pessoal Receita de bolo Pegamos o esquema aqui uma vez Fica fácil da gente trabalhar Muito fácil da gente trabalhar Aqui vai ser uma query do tipo insert Então insert Into TB TB horários TB horários Insert Into TB horários Vamos passar pra cá Beleza Inserir na tabela TB horários Quais campos da tabela horários Então pra cá Tabela horários Estão pra cá Aqui ó Tabela horários Eu quero inserir no campo Descrição Já tenho ele aqui ó Copiei No campo Descrição Os valores Valores Quais valores Eu quero inserir Lá nesse camarada É uma string É uma string Que vem lá do Masked Text Box Então se é string Tá ali E agora eu quero concatenar Com o conteúdo do Masked Text Box Então Aspas Pra fechar aqui o conteúdo da string Aqui Para abrir Novamente É porque aqui Depois a gente vai tirar O arroba aqui Que nesse caso aqui não vai funcionar não Vamos pegar aqui o text Depois a gente pode trabalhar com parâmetros também Mas depois a gente vê isso Text Box Masked Text Box Ponto Text Tá Beleza Ok Fecha ali Joy Esse aqui mesmo Esse é o nosso insert Esse é o nosso insert E Por enquanto Aí nós precisamos inserir E depois selecionar É isso aí Beleza Então olha só Vou tirar tudo aqui Deixar em uma linha só TB horários Deleta 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 Os valores Pra cá Beleza Esses valores aqui Joy E aqui Fecha aqui Fecha a string aqui Beleza Tira isso aqui Joy Tá aqui a nossa string Então nós vamos chamar aqui Da classe banco Agora vamos chamar Do método DML E vamos passar A nossa query Para o método DML Como o DML não retorna Nada Ele só faz a execução Ok Beleza Fez a inserção Tá Podemos até retornar Aqui depois Programar Pra retornar True ou false Pra verificar se deu certo Ou errado Hum Beleza Depois a gente melhora Isso daí Mas por enquanto A gente não tem Então fizemos a inserção Agora Nós vamos fazer O que? Após a inserção Nós precisamos atualizar O valor No nosso Data grid view Aqui como são poucos dados Como são poucos dados Eu vou fazer direto Aqui Tá Aqui ó Eu vou fazer Exatamente Esse mesmo esquema Que nós fizemos aqui no load Carregar Novamente os dados Aqui ó Beleza Então Isso aqui Aqui não precisa criar de novo Que o query já foi criado Só definiu o select E carreguei novamente os dados Então só fiz isso Tá Pra ficar mais fácil Aqui Porque aqui são poucos dados Né Aqui são poucos dados Então a gente não precisa inserir direto O dado aqui No Data grid view Embora podemos fazer Mas aqui Como são poucos dados Para carregar Não tem nenhum problema Não Então se eu quiser um novo horário Vou clicar em novo Ele limpou ali pra gente E eu vou digitar aqui Ó Eu quero por exemplo É De 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 Treze Até 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 Quatorze Beleza Salvar horário Beleza Salvou Tá aqui Treze Até quatorze Faltou um order by Aqui né Um order by Vamos fazer o order by Aqui ó Pra Pra ficar mais interessante Né Order 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 By Ordenar Por Descrição Descrição E a mesma coisa aqui Vou copiar esse order by E usar ele aqui em cima também No load Isso aqui pra ficar melhor Né Pra ficar melhor aqui A visualização Beleza Vamos agora ao excluir O excluir agora Nós temos que fazer uma verificação Ok Que verificação Eu tenho que verificar Se eu tenho que fazer uma pergunta Pra verificar se eu realmente quero excluir Porque pode ser que eu cliquei no excluir por acaso Então vamos lá Então aqui ó Dialog result Vou criar aqui ó Um elemento do tipo Dialog result Que eu vou chamar de res E ele vai guardar O resultado Do message box Um message box Com botões Então a mensagem dele vai ser Confirma Exclusão Confirma exclusão Com o título Excluir Esse aqui é o título da janela E aqui nós vamos inserir ó Message box Buttons Vamos inserir aqui o yes no Os botões yes no Ok Então criei o message box Com os botões sim e não Certo Quando eu clicar nesse botão Ele vai guardar aqui pra gente O resultado Qual o botão que foi clicado Então verifico Se o res É igual A Dialog result Ponto Yes O resultado que está aqui Em res É igual Ao yes Se for Significa que ele clicou no botão sim Ele quer excluir Então vamos criar Aqui A nossa query De exclusão Que vai ser Delete 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 From Tabela Tb Underline horários Deletada tabela horários Quando Quando N aí de horário For Igual Igual Ao que? Ao nosso Textbox Tá lá no textbox Ficou fácil Textbox Que é mais né Mais Textbox Id Horário Ponto Text Ah esse aqui foi barbada Esse aqui foi barbada Esse aqui Fácil demais Agora só vir aqui no banco Banco DNL DNL Data Manipulation Language E passar Que eu quero excluir Quero essa query Aqui pra você Executar Agora Do nosso DataGridView DataGridView Horários Podemos carregar de novo? Podemos Podemos Mas aqui vamos deixar de preguiça né Vamos excluir Roles Remove Remover O que? Do DataGridView Horários A O CurrentRow A linha Corrente Beleza Só removi aqui E está feito O nosso botão de remover Agora O fechar É simplesmente Um Close Com isso Nós finalizamos A janela De gestão De horários Beleza Manutenção horários Toda pronta Vamos excluir um horário aqui Vamos excluir Esse Está vendo que está ordenado Ordenado Pela descrição do horário Não pelo ID Está vendo? Vamos excluir Esse horário aqui Esse aqui Porque ficou errado Se eu quiser editar Eu venho aqui e edito 11 E salvar o horário Beleza? Salvar o horário Ah gente Errado Errado Por que está errado? Por que? Por que? Deixa eu ver Porque ele inseriu Ele inseriu outro horário Ah Ele inseriu outro horário Ele inseriu outro horário Então aqui Nós temos Que É Ter um trabalho aqui Tem que ter um pequeno trabalho Aqui para verificar Quando é edição E quando é Alteração Quando é inserção E quando é update Beleza Então Vamos lá Vamos excluir então Esse horário Aqui Ver se o excluir já funciona Exclui horário Não Ele não exclui Exclui horário Sim Ele exclui Beleza Jóia Como eu prometi Terminar a janela Na aula de hoje Vamos terminar a janela Na aula de hoje Mesmo que isso fique Uma aula mega grande Mas vamos terminar Isso na aula de hoje Como que eu vou verificar Se eu estou inserindo Ou se eu estou Alterando Eu vou verificar Se por exemplo O ID Não tem nada Se o ID Não tiver nada Significa que eu estou Inserindo Se o ID Tiver alguma coisa Significa que eu estou Alterando Beleza Então A diferença Vai ser Na construção Da query Certo? Então veja bem Aqui ó Eu vou mudar Aqui eu vou Colocar a query Aqui Vou criar A variável Query Inicialmente Aqui sem nada E aqui Eu verifico Se Textbox De horário Ponto Text Foi igual a Vazio Significa que eu estou Inserindo Então eu vou criar A query De insert Ok Beleza Deixa eu diminuir Isso aqui Então eu vou criar A query De insert Caso contrário Eu vou criar A query De update Ambas vão ser rodadas Pela DME Então fechou Fechou Aqui Então nesse caso Aqui ó Se não for vazio Significa que é um update Então update Update TB horários Set Descrição Horário Descrição Horário Vai receber Esse valor Aqui Valor do horário Certo? E aqui a gente tem que ter um where Where Quando O NAID horário Cadê aqui NAID horário For igual Ao Textbox Mais né Textbox AID horário Ponto Text Text Fechou Fechou Agora nós conseguimos Atualizar Editar E inserir um novo horário Vamos ver se isso funciona Tem que verificar se isso funciona Antes de sair Olha só Vamos mudar esse horário aqui Vamos colocar Vamos colocar de 10 É o ID 8 Tá 11 a meio dia Vou colocar de 10 a meio dia Salvar Salvar O que que deu um erro aqui? É Logico que erro Near Near igual Deu um erro no meu select Aqui No meu select não No meu update Horários Erro no meu update Vamos ver 7 Ah sim Parênteses Aqui não tem parênteses não Beleza Aqui não tem parênteses É isso mesmo Rodando aqui Vamos ver se resolveu o problema Né Tem lugar Horários Esse aqui Eu quero que seja 10 horas 10 horas Salvar Beleza Aqui ó 8 10 horas 10 horas Beleza Agora então eu consigo fazer Insert E update Vamos inserir um novo Novo horário Então esse aqui vai ser o de 14 As 14 As 15 Beleza Gravar E ele fez o insert Ao invés do update Então funcionando Perfeitamente aqui A nossa janela de horários Aula grande Mas nós construímos Um formular inteiro Beleza Não é inscrito Se inscreva no nosso canal E ativa o sininho Clica no sininho Para não perder as nossas notificações Porque aqui são aulas de segunda a sexta Espero na próxima aula Um abraço E tchau E aí Tchau Tchau